Parece que o Internacional já sabe mais um nome que pode chegar ao time, dessa vez para ser reserva de Fabrício Bustos na lateral direita. Há uma movimentação do Departamento de Futebol Colorado por conta da posição, mas ao contrário de outros times que estão procurando peças para serem titulares, neste caso o time gaúcho está indo em busca de um substituto. A temporada foi conturbada para o setor no Colorado, isso porque após começar o ano com o Heitor e emprestá-lo na janela de transferências de meio do ano, o time foi atrás de o Everton que chegou emprestado do Red Bull Bragantino, além de improvisações como a de Gabriel Mercado. Agora porém o lateral que veio do time paulista está retornando, deixando uma espaço no elenco alvirrubro. Agora o Inter precisa ir atrás de alguém, pois não tem nenhum nome para a posição além de Fabrício Bustos. Mas como o jogador é titular absoluto e incontestável, o time gaúcho não pretende investir muito, querendo gastar pouco em busca de um reserva para a posição, o que parece ter achado no Fluminense. De acordo com informações da Rádio Inferno, o Colorado estaria interessado no futebol de Calegari, que poderia chegar ao time na próxima janela. Ainda segundo a fonte, o jogador não teve muita minutagem no último ano, e agora Fernando Diniz teria vontade de que ele saísse para adquirir mais minutos, podendo ir ao Inter emprestado. A direção busca alternativas no mercado e demonstrou interesse nos últimos dias em Calegari, do Fluminense. O atleta de 20 anos não atuou com frequência em 2022 e com a renovação de Fernando Diniz com o Flu, deve ser liberado para ganhar mais minutagem na próxima temporada, teria publicado a Rádio.